E aí pessoal, bom dia Vamos lá então, mais um dia amanhecendo Mais um dia começando Mais um vídeo gravando Teve gente que me perguntou O que foi que você está... Você mudou o jeito que você... Você mudou o jeito que você cumprimenta as pessoas Nos seus vídeos De novo É que eu não defini ainda Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um... Um jeito, cada motovlogger tem um jeito de começar Falar já O cara já acostuma com aquilo E eu não sei ainda Mas eu sei lá É... Não ligo muito pra isso não Mas uma hora eu vou acertar Uma hora eu acerto Aí tem... O que é? O Robert Ah, isso... Olha o que o cara está fazendo atrás de mim aqui, ó Isso mesmo, bonitão, ó Filha da puta, pressionando aqui Acima da velocidade da via O cara gruda na minha moto pra me tirar da frente Apenas dá sinal de luz, pedindo passagem Filha da mãe O sol nascendo O sol nascendo Olha que bonito Bonito mesmo, hein? Então, pessoal, ainda falando dos cumprimentos Que eu acho engraçado o... O cara que eu sou inscrito no canal O Robert Aí ele fala assim E aí, galera do canal Tudo bem com vocês? É nóis Aí tem o Mike, né? Aí tem o Mike, né? Aí tem o Fael Tranquilo? Sim, bora pra mais um videozinho Aí tem o Ibra Tranquilo? Eu não lembro direito se ele fala... Ele não fala só isso Mas é mais ou menos assim Eu não lembro direito se ele fala... Eu não vou definir isso ainda Cara, aquele cara é o cara de novo, velho O cara tá embaçando comigo De graça, velho Vamos lá Então eu tô vindo pela rodovia Hoje Pra gente fazer o teste Da... Teste de desempenho Da V-Power Nitro Mas... Eu já tô achando ela bem... Nossa, cara O bicho bateu do meu peito aqui Fujou tudo na camisa Que nojo Eu ia ter trazido um abrigo, cara Eu não tô acelerando Né? E a... E a moto tava... Tava em 90 Agora... Agora acelerou em tudo Aí ela vai passar de 100 na reta Passou facinho, hein? Passa fácil de 100 na reta Tranquilo Só que eu não vou conseguir dar top speed dela Hoje Porque vocês tão vendo aí Tá muito movimentado, né? E aqui... Aqui é duplicar Aqui tem duas pistas Mas ali fecha Já tem uma só Aí complica Então... Não vai ter jeito Não sei se vocês tão ouvindo O que eu tô falando aí Por causa do barulho do vento Mas é isso aí Vamos lá É... A... Aqui é uma via que tá... Aqui é o anel viário, né? É o... O rodonel O rodonel É bom, ó O asfalto é bom Porque... Privatizado, né? E tem radar, ó Cheio de radar Ai, cara Não vai ter jeito Então Moto é no acostamento Aqui Todo mundo faz isso Eu tenho que fazer também Porque... Porra Ali na frente O cara chega de caminhão É cheio de caminhão E caminhão andou devagarzinho Ó Tem que correr Porque aqui começa a ponte Nossa É... Vamos ter todos hoje um dia Sensacional, não é? Já começou bonito Esse sol nascendo desse jeito aí Começou bonito No começo Pra quem tá começando a andar de moto agora No começo Eu achei muito estranho Pegar a estrada Com a moto Vocês vão... Você vai notar que Existe um certo desconforto Em comparação com o carro Porque... O carro O habitáculo do carro é fechado Você não toma vento No corpo Você não... Você não sente as rajadas de vento Dos caminhões Você não sente inseto Batendo em você É diferente É bem diferente Hoje Pra mim é normal Assim Eu pego a estrada E eu acho normal Vou andando Eu sei onde andar Mais ou menos Fico mais por aqui mesmo Mas... Existe um certo risco Mas eu acho normal Hoje Eu já acostumei Com a forma Com o jeito que é E... Mas assim No começo Foi complicado No comecinho Eu peguei a estrada A primeira vez Eu falei Nossa, cara Isso aqui é um sofrimento É um sofrimento Muito grande Porque É inseto Batendo no rosto da gente É... É vento É rajada De areia Que você leva Rajada de vento Com areia Então você tem que estar É que aqui eu já conheço Então eu já estou Mas assim Via de regra Você tem que estar Mais abrigado Uma blusa Uma blusa Uma blusa Se puder É... Eu vim aqui Para filmar Hoje amanheceu Um dia quente Até Então eu preferi Não vir Mas Geralmente Eu venho Com uma blusa E a luva Né? Porque ela protege Contra essas coisas Isso te dá Um certo conforto Para quem anda de moto E... Eu acho que eu estou falando Muito alto Talvez Talvez o som Fique meio distorcido Vamos ver o que vai acontecer Puxa o que Deus quiser Esse diabo Que está enchendo Meus sapos Aqui de carro Ele está engaçando Com o vídeo O cara veio Na minha cola Vamos sair para cá Vou dar um pinote Ali na frente O cara não presta atenção No trânsito Parece que está pensando No trânsito Não, tio? Continua andando Conversando 1110 Agora sim Não chega a 120 Mas eu também não abaixei Mas não vai Ela vai a 118 117 Por aí Não sei o que que é Vamos ver Talvez eu não tenha aproveitado A aceleração de subida Talvez Talvez Aí chega O radar é de 60 Na subida Fala sério A gasolina Que eu gasto Para retomar Depois a velocidade É Puta que pariu Não lembro É comentável Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Vou deixando com vocês Um abraço Desejo de um ótimo dia Que todos trabalhem bem Que a semana de vocês Seja abençoada Ok Um abraço Até O próximo vídeo Tchau